Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Estamos finalmente a discutir esta petição que visa assegurar a continuação da prestação de cuidados oncológicos pelo Centro Hospitalar Barreiro Montijo. Eu gostava, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, saudar todos os peticionários, mas agora pessoalmente também aqui, as mulheres representantes destes peticionários que vieram hoje, de uma forma obviamente interessada, assistir a esta discussão na Assembleia da República, gerada pela petição que aqui entregaram. Como todos nós sabemos, a petição gera discussão entre os grupos parlamentares, mas não gera uma votação. Por essa razão, Os Verdes entenderam apresentar um projeto de resolução coincidente com as pretensões da petição, no sentido de que todos os grupos parlamentares possam, por via também da discussão e do seu voto, assumir os seus compromissos e manifestar ou não a sua vontade de resolver de facto aquilo que constitui um problema neste momento no Centro Hospitalar Barreiro Montijo. O certo é que a unidade de Oncologia deste Centro Hospitalar foi já objeto de diversíssimos investimentos avultados que levaram designadamente à instalação de um serviço de radioterapia e que melhoraram continuadamente as condições de assistência aos doentes, criando um ciclo completo para o diagnóstico e o tratamento dos doentes oncológicos, de resto único na Península de Setúbal e, portanto, isto permitiu criar um serviço de excelência que agradava àqueles que dele de facto necessitavam. Isto é coisa quase rara, não é verdade, devido à falta de investimento que se tem realizado por via dos sucessivos governos naquilo que respeita às matérias de saúde. O certo é que, depois deste investimento realizado, verificou-se uma carência de profissionais de saúde especializados, designadamente de médicos especializados em Oncologia e em Radioterapia, o que levou à depreciação continuada também deste serviço de Oncologia, ou seja, à insuficiência do próprio serviço. De resto, foi-nos relatado numa reunião que tivemos com estes peticionários que, por via de cedência por interesse público, foi feita, aliás, uma cedência por interesse público de um especialista do Serviço de Oncologia para o Hospital Garcia de Horta. Aquilo que os verdes dizem é que não está, obviamente, em causa as necessidades também de recursos humanos no Hospital de Almada. Mas aquilo que não se pode fazer é tirar de um lado, para criar dificuldades nesse lado, neste caso do barreiro, para colocar no outro, para tapar buracos no outro. Ou seja, são dois centros que precisam, obviamente, dos profissionais necessários para acolher e tratar os doentes que necessitam desses serviços. E é isto que, de facto, nós dizemos assim, há um centro hospitalar, não vai fechar. Há muitas formas de fragilizar e depreciar os serviços, levando posteriormente ao seu encerramento, mesmo que hoje se diga que não. Ora, isto não pode ser. Nós estamos a falar de pessoas para quem um dia conta na sua vida, que precisam de tratamento onde um dia conta na sua vida. E nós sabemos quais são as estimativas para o galope das doenças autológicas, termino, Sr. Presidente, e por isso os verdes propõem que se garanta a contratação de médicos especialistas em oncologia e radioterapia para beneficiar e pôr a andar para aquilo que ele precisa este serviço do Centro Hospitalar do Barreiro e Montijo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigada. Obrigada.